Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Cozinha com a gente. Hoje nós vamos fazer o que, amor? A gente vai fazer um tempero, que a gente faz todo mês em casa. Esse tempero é pra facilitar aí fazer arroz, pra temperar feijão. Muito bom esse tempero. É muito bom, já deixa pronto. Eu adoro, muito prático. Você tá com pressa rapidinho, você só frita. É, então. O liquidificador tá assim, não tá sujo não, viu gente? É que ele fez molho, acabou de fazer molho de pimenta. E ele quer fazer no mesmo, pra poder usar as pimentas que ficaram aqui, né? Vamos falar que a gente manda de vaca, amor. Sonho italiano, né? Italiano pra assar lá. A sardinha na polêmica, né? Os italianos vão ficar bravos com a gente. Mas a gente é também, né? Então. Aí a gente vai fazer aqui no liquidificador. O que você vai colocar primeiro no liquidificador, amor? É, a gente descascou nove cebolas, mais ou menos, meia grande assim. Cebola média, média ou grande? É, de média pra grande. Eu pego, porque é mais fácil. Você pega a pequena, não vai vencer descascar. Dá trabalho descascar. Quantas? Nove. Nove. Aí você vai colocar no liquidificador. Sim. É um tempero bem fácil, bem prático, né? Pra fazer. Nossa, é uma mão na roda, né? Deu pro mês todo aqui em casa, né? Se não caber, a gente dá uma batidinha. É, tem que dar uma batida. Pra ajudar a bater, a gente vai colocar aqui uma xícara de óleo de soja, tá bom? Aí quando você for fazer o seu arroz, nem precisa colocar óleo. Só coloca o temperinho assim no fundo da panela, assim, pra fritar, tá? Colocando o óleo, ele ajuda a bater a cebola. Olha, então nós batemos toda a cebola e nós tiramos um pouco, porque acabou enchendo o liquidificador e ainda tem coisa pra colocar aqui, né? Tu vai colocar o que agora, amor? Colocar um pouco da pimenta, do molho de dedo de moço. Tá bom. Vai ficar muito ardido. Quanto mais ou menos o molho? Ai. Gosto. Mas aí não precisa colocar molho, né? Pode pôr a pimenta, pode pôr a pimenta do reino, pode fazer a gosto. Aí agora a gente vai colocar... Três cabeças de alho. Três cabeças de alho, você descascou, né? Sim. Pô, vamos batendo devagar que fez, né? Vamos lá. Já? Já bati tudo. Agora eu vou misturar no resto que a gente tirou, né? Aham. É bom porque quem não tem tempo, assim, de ficar picando cebola, alho, às vezes vai pra casa rapidinho pra fazer a comida, né? Esse tempero ajuda bastante. E aí, depois que a gente bateu, nós vamos colocar esse agissal no saquinho. Eu comprei da outra vez aquele aginomoto mesmo. Esse aginomoto também, mas tem aquele outro, que acho que custa 12 reais o pacotinho assim. É um realçador de sabor. Esse aqui tá escrito tradicional, salga e realça sabor. Nós vamos colocar desse aqui. Um pouquinho de sal, né? Pra dar uma conservada. Mas depois você pode acrescentar mais sal, ou menos, né? Deixar só com isso aqui. Aí você vê o tanto de sal que você gosta. 200 gramas. 200 gramas, tem aí? É. Aí a pessoa vê o quanto ela gosta de sal na comida, né? Cada um controla o seu. Aí mistura. Misturou. Deixa eu mostrar aqui o tempero, como ficou de pertinho. Olha lá, fica uns pontinhos de pimenta, ó. Fica um tempero bonito. Agora, nós vamos colocar em vidros assim, ó. Pra gente poder guardar. A gente guarda na geladeira, né, amor? Sim. A gente faz e coloca na geladeira. Vidrinho com tampa. Se você tiver aqueles vidrinhos de maionese, pode ser o recipiente que você tiver. Palmitas, azeitonas. É, palmitas, azeitonas. Aquelas topware com tampa, né? Isso. Aí a gente guarda nos vidrinhos assim. Espero que você goste, porque é um tempero que a gente fez aqui em casa e a gente gostou bastante, tá? Por isso a gente quis compartilhar com você. Dá pra você colocar cheiro verde também, né, amor? Dá. E é bom que rende mais, né? É, rende mais. Só vai mudar a cor do tempero. Mas aí fica a gosto de cada um. Colocar o temperinho que gosta, né? E o tempero rende também mais. Isso. Porque aí dá pro mês inteiro, senão você vai picando e a gente sempre coloca tanto a mais, né? Uhum. Aí. Vou pausar aqui então pra gente terminar de encher. E eu falo pra vocês quanto que rendeu, tá bom? Olha só. Então rendeu quase dois litros, né, amor? Quase dois litros de molho. Aí a gente colocou nos potinhos. Esse aqui tá com um negocinho verde, porque ficou um negocinho de molho nele que eu fiz com pimentão. Se você quiser também, não precisa colocar o as de sal, tá? Pode colocar sal normal mesmo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da receita. Faz aí então na sua casa e compartilha. E me fala aí nos comentários se você gostou do tempero, tá bom? Beijo no seu coração. Tudo de bom pra você e pra sua família. E que Deus abençoe muito. Tchau, tchau. Tchau.